Você já usou receita caseira com gema? Se você nunca usou, você está perdendo uma excelente oportunidade de ter uma pele mais bonita. Você sabia que a gema do ovo contém algumas proteínas e propriedades que ajudam a deixar a sua pele longe de rugas, promovendo firmeza e ainda ajudando até mesmo em manchas. Aqui eu coloquei a gema do ovo, mas nós também vamos precisar do óleo de coco. É importante que seja o óleo de coco extra virgem, tá bom? Pois a combinação desses ingredientes podem ajudar bastante, já que o óleo de coco é bem antioxidante e ajuda a deixar a pele mais bonita. Estou dando uma mexidinha aqui na gema do ovo e vou colocar cerca de uma colher de chá do óleo de coco. Se você é o tipo de pessoa que se incomoda bastante com o cheiro da gema do ovo, você pode passar na peneira, pois dessa forma você vai sentir que vai diminuir bastante o odor, tá bom? Pra mim, já que não me incomoda, eu faço diretamente assim, tá? Você pode umedecer um algodão com a receita e sair passando aí por todo o seu rosto, que tem que estar limpo pra que assim a pele absorva melhor. Limpo e seco. Claro que você tem que fazer um teste alérgico antes, tá? Não é porque é uma receita mais simples que você não tem que fazer. Faça assim o famoso aí, toque, né? Famosa receita que você precisa fazer aí o teste alérgico no cantinho do pescoço, já que você vai utilizar na face, no rosto. Gente, você não pode se expor ao sol. E depois que passar na pele, você tem que deixar por pelo menos, no mínimo, uma hora. Tudo isso, tudo isso, tá? Eu recomendo que você faça à noite. É sempre o melhor horário pra você fazer receitas caseiras, tá? Principalmente se você estiver utilizando óleo de coco. Então, faz de preferência à noite. Agora, deixa eu te contar um segredinho. Essa combinação de gema com óleo de coco também pode deixar teus cabelos muito bonitos, sabia? Uma hidratação perfeita. Você pode fazer o seguinte. No seu cabelo sujo ainda, você pode passar todo esse produtinho que a gente fez do óleo de coco à gema. Depois de uma hora, você vai lavar o seu cabelo. Você vai ver a diferença e que vai ficar o brilho intenso. Então, é duas dicas em um vídeo só, tá? Você pode usar tanto pra pele, pra deixar livre de rugas e manchas, quanto também no cabelo, pra deixar brilhoso. E olha, ainda pode acelerar o crescimento. E se você tem pontas duplas, então nem se falha. É aquela receitinha que vem mesmo pra abalar e deixar teu cabelo maravilhoso. Eu adoro essa dica e essa combinação da gema com o óleo de coco. Vou ficando por aqui, mas qualquer dúvida que surgiu aí ao longo do vídeo, deixa aqui abaixo nos comentários. Que logo que possível eu vou responder vocês. E se você chegou aqui e tá aqui pela primeira vez, se inscreve, tá? Ativa as notificações, compartilha, deixa o like. O like de vocês é muito, mas muito importante pra gente. Beijo grande e tchau, tchau.